Olá, eu estou hoje aqui, eu estou aqui, quem é pequena, está tudo no trabalho. Tudo no trabalho. Uma vez, como eu vou assentar uma cancha, provavelmente é mais ou menos. São mulheres, minhas vozes, estão tranquilos. Informação é só. Eu sei que, eu sei que, em Nicaragua, eu acho que é um espaço, dentro da cidade, na posta de luz, tudo está bom. Só um bocadinho para fazer. Se chupa bem, fica de cima. Dentro da minha cidade. Essa compra é muito. Bonito, olha. Uau, incrível. aqui, monte de pássaros. Tudo. Só pássaros. Olha. Só pássaros. E como se chama? Uau, que horas está bom mesmo. Tempo está de chuva, só terão uns relâmpagos. este tipo de pássaros. Vou vão... não sei o problema. Não sei o problema. E aí? Eu acho que tomamos agora. Oh my God, look at this guy. Oh my God, look at this guy. Oh my God. Oh my God, look at this guy. Oh my God. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?